A questão da crise climática também nos pergunta quais é que são os valores que nós temos enquanto sociedade, se nós queremos uma sociedade que cuida de si própria ao ponto de poder sequer continuar a existir, encerrar certos setores de atividade pela crise climática e para responder a estas necessidades de cortes de emissões carbónicas. Por outro lado, também tem que haver um plano de requalificação, um plano de integração de todos esses trabalhadores e trabalhadoras noutros setores de atividade. O mundo vai acabar, cuidado, não é bem isso. A questão não é zero. O mundo está a ir numa direção que pode vir a ser muito má para muitas pessoas. Se calhar nem é a ti. As pessoas que estão numa da gáscar neste momento a passar fome pela crise climática não têm escolha. E se há essas escolhas que nós socialmente podemos fazer, então é mesmo irresponsável, tendo em conta o passado colonialista, imperialista, que países como Portugal têm e não a assumem, é socialmente irresponsável. Acho que vai ter que haver um certo grau de autonomização e de alguma expansão tecnológica, desenvolvimento. No entanto, o que isso geralmente acontece não é que temos menos trabalhadores. Ou então mantemos o mesmo dos trabalhadores, mas cada pessoa tem uma redução no horário de trabalho, tem mais condições para ter a sua vida, etc. Não é isto que acontece. É tipo, ok, temos menos trabalhadores a trabalhar um legal número de horas, enquanto os outros vão para a rua sem qualquer tipo de resposta. Essa ideologia faz-nos ficar tão overwhelmed com tanta informação, tanta coisa, neste capitalismo tardio, pós-moderno, que nós não conseguimos... O que é que se passa? Mas é precisamente por o sistema ser simbolicamente autopoético e se reproduzir a si próprio na sua ideologia, que eu defendo que deves pensar na utopia e começar a construí-la o quanto antes, porque senão vais ficar preso na espuma dos dias. A estratégia de mercado da Tesla é subversiva em si. É muito mais anticapitalista que a maior parte dos movimentos anticapitalistas que existem. Será que é? Vais trabalhar e a sociedade tem mecanismos de avaliação da tua performance e produtividade social através desse trabalho e, portanto, vai recompensado. Isto é a falácia da meritocracia, porque a sociedade não faz isto. Podes trabalhar muito e não ser recompensado pela sociedade. Turismo social. Eu vou lá há duas semanas, vou aprender boas coisas. Na verdade, nem fui eu que ensinei, foram elas que me ensinaram a valorizar as coisas que eu tenho na minha vida. Sou tão privilegiada, vou fazer tranças. O que estás a fazer são férias. Já havia conversas a acontecer de pessoas a falar sobre racismo, pessoas brancas só, tipo... Mas não podem. E que as pessoas não se apercebem sozinhas. Eu, mediante o meu tom de pele, posso ou não discutir determinados temas? Sabes que os brancos ficam sempre satiados quando dizem que não podem fazer uma coisa? Obrigado. Nuance Temos uma edição especialíssima de Nuance hoje, com uma convidada e um convidado, cúmplices, nesta nossa conspiração. O Piflas é patrono, portanto, erradamente gosta de mim, por alguma razão. A Andreia Galvão, nos últimos dez minutos, já passou de testar-me. Mas agora vou ver, se mudo. Para quem não sabe, a Andreia, que é a principal cúmplice por sugestão do Piflas deste episódio, a Andreia é ativista pela justiça climática, posso caracterizar-te assim, e eu também passei a ser desde ontem. Passei duas horas na costa da Caparica e é evidente que há problemas com o clima por causa deste escaldão que apanhei. Ainda bem que percebesse. Exatamente. Apercebi-me ontem, porque não estava à par disso. E a minha pergunta introdutória é... Que idade tinhas quando começaram as primeiras greves climáticas? Tinha 17 anos, acho que foi. Porque eu comecei a envolver-me, porque eu tinha ido ao Parlamento Europeu, num daqueles projetos, e num dia que nós fomos à Assembleia, tipo, para apresentar a fase final, conheci uma rapariga, depois falávamos, tipo, por mensagem às vezes sobre cenas, tipo, do projeto, e ela depois disse-me, ah, olha, uma rapariga na Suécia está a fazer estas greves, queres, tipo, juntar-te, não sei o quê, ajudar... E eu... É que eu não tinha muitas coisas para fazer na altura, estava, tipo... Faltar às aulas? Não, não. Ok, então deixe-me lá. Mas, tipo, gostava, bué, de me envolver em projetos. Tipo, tinha duas notas, era, bué, aquela pessoa que participa, tipo, nas coisas de poesia, nas coisas de não sei o quê. E sabe o quê? Ah, por que não? E depois ela pôs-me num grupo, no outro, sabe que tinha, tipo, seis pessoas, e começou daí, depois houve a primeira manifestação em março de 2019, e depois continuou, até ontem, por exemplo, que tu botavas na costa, nós estávamos a fazer uma greve. Sei, sei, sei. Não. Estava a fazer greve. Ah, mas eu não estava a apanhar sol, atenção, isto foi um infeliz acaso. Ah, porque eu bato muito punho. Como diria, ai, não se calhar vocês são muito novos para isto, ou pelo menos tu. Não sabes, não conheço esta referência de bater punho. Foi um era alto do empreendedorismo que o Passos Coelho arranjou para responsabilizar a população. Que dava, tipo, palestras motivacionais em que tinha a população que tinha que bater punho. Tu não consegues pagar as tuas... Era assim, não consegues pagar as tuas propinas, vai para o shopping venda pipocas. Qualquer pessoa faz assim, é a primeira venda pipocas no shopping. Como é que ela se chamava? Não me lembro do nome dele. Era bracarense, se não me engano. Era assim, um arauto do empreendedorismo. Um gajo, não deve ser. Não, bem, é ninguém. Mas a pergunta que ia fazer era... Era provocatória. No sentido em que... Perguntei-te a idade que tinhas, justificaste-me o teu percurso na luta climática. Eu estava à espera. Mas não ouvi nada sobre a urgência dessa mesma luta. Não tinhas nada para fazer e calhou. Parece que foi, assim, um casuístico. Mas eu acho que foi, na altura. Foi? Ok. Tipo, diria que sim. Não sei. E também demorei algum tempo a perceber, de facto, as coisas que nós estávamos a dizer na greve climática. E acho que isso foi... Porque foi um processo de formação política para muitas pessoas. A maior parte das pessoas, especialmente eu cheguei, tinha muito poucas noções de política. Tinha coisas um bocado elementares. Na escola ninguém nos ensina. Depois, à minha volta, participava em algumas coisas, mas não era nada muito formativo. E acho que demorei algum tempo a perceber a urgência da crise climática. Demorou algum tempo a bater-me porque é que isto era tão importante. E acho que foi especialmente quando entrei na parte de perceber mais os impactos sociais que a crise climática já estava a ter. E como é que isso ia ter maiores repercussões no nosso futuro e no futuro em geral. Certo. Acho que foi uma coisa que me apercebi ao longo. Não de todo sabia no início. Ok. Mas também não falta só por faltar. E ao longo dos últimos dois anos e meio, consideras-te politicamente formada? Acho que isso é uma coisa um bocado desumilde de se dizer, não é? Mas acho que tenho muito mais noções, claro que tenho mais noções do que tinha na altura. Depois também tive muito mais formação política noutros sítios, a faculdade, interações, via para Lisboa. Acho que isso foram todas as coisas que tiveram um papel nisso, mas acho que tenho mais noções, mas estou disposta a aprender. Acho que tenho ainda muito a aprender. E tu, Piflas? Eu comecei a estar interessado pela política e questões sociais quando o Trump foi eleito. Ok. Foi assim, porque eu já tinha muita noção da questão climática, não tinha noções políticas nenhumas. Eu lia umas coisas na Equipédia e uma vez li o Capital, quando estava numa biblioteca assim, desfolhei. Isso parecia uma coisa proibida porque eu estava no Cavaquistão, em Viseu. Leste o Capital folhando? Não, li assim, o capítulo. Fiquei tipo, ah, isto é interessante. Depois, quando o Trump foi eleito, eu comecei a pensar, ok, isto a mim não me interessa, mas há uma coisa que me interessa, que é o que ele vai fazer ao planeta, que ele estava-se completamente a borrifar para as alterações climáticas. E depois apareceu aquela menina da Suécia, que era a Greta Thunberg, e eu comecei a prestar muito mais atenção também. Comecei a entrar na política, a entrar na política a nível de estudar e de compreender, fui a umas manifestações e depois aí também sofri um processo de politização, no sentido em que percebi a questão da interseccionalidade, que não é só uma questão de, ah, o planeta vai desaparecer. É também a nossa adaptação para com esta questão climática. é muito mais complexa, tem muito mais nuance, do que simplesmente sim ou não, não é? E tendo a ver aqui uma transição justa, também para as pessoas que trabalham, para as pessoas que fazem parte do sul global, porque eu não sei se este termo é o mais adequado, mas percebemos. O sul global, claro. Está muito mais suscetível às alterações climáticas. Exato. E quando comecei a dar-me com aquele diplomático que eu te falei, argentino, ele costuma... Ele já puxado os galões. Não, é uma pessoa que eu conheço por acaso. Ele começou-me a dizer que, de facto, era muito complicado para dizer-lhes a um país tipo Brasil ou Argentina, olha, parem de produzir carne, parem de produzir soja, porque isso vai estragar o planeta. Claro. Quando não foram eles que causaram a crise climática. E pronto, e aí comecei a tentar perceber melhor as questões e mais a fundo e mais a fundo e ainda estou nesse processo. Ok. Tentar perceber. Mas acho que é uma expressão muito engraçada. O planeta vai desaparecer? Não vai. Não vai. Não vai. Os humanos é que não, não é? Sim. Ou, possivelmente. E quanto é que nós temos que nos importar com a sobrevivência da espécie humana? Eu acho que também, sei lá, nós quando dizemos os humanos também é um bocado, tipo, de certeza que há uma classe social que neste momento já está a conseguir, primeiro já está a conseguir fugir aos impactos da crise climática e nós vemos isso no mercado imobiliário. As pessoas que têm mais dinheiro já estão a procurar casas em certos sítios e não estão a procurar... Eu sei o salto que estás a fazer, mas a maior parte das pessoas que nos está a ouvir não sabrá. Ok. Se calhar vamos então regredir um pouquinho e falar dos impactos sociais da crise climática a nível global. Porque se estás a passar já para o imobiliário e processo à riqueza e à estabilidade internacional, que é muito importante e que é relevante em outros países mais do que em Portugal, queres planar um bocadinho mais essa parte? Eu acho que é importante perceber que a crise climática dialoga com várias outras crises que já acontecem no campo social e afeta de forma diferente pessoas de contextos muito diferentes e, por exemplo, quando falamos sobre esta cena entre o Norte e o Sul Global, os países do Norte Global foram os países que historicamente produziram mais emissões carbónicas, enquanto os países do Sul Global agora são os que estão a iniciar os seus processos de emissão, processos de industrialização, etc. No entanto, os impactos da crise climática estão principalmente no Sul Global e nas comunidades que são mais vulneráveis, nos territórios que são mais vulneráveis, ou seja, fazendo com que as pessoas que tenham de facto contribuído menos são as pessoas que mais sofrem os impactos da crise climática, mas depois essa dicotomia entre o Norte e o Sul Global... Queres dar exemplo de impactos, secas, eventos extremos... Secas, eventos extremos, o agudizar de fenómenos naturais, de furacões, etc., mas depois algo que também nos impacta muito são as questões das migrações, dos refugiados climáticos, todas essas comunidades que têm que se deslocar e não é primeiramente pela crise climática, mas é pela precariedade, pela fome, pelas temperaturas... Isso também gera conflitos bélicos em alguns pontos do globo... Como por exemplo em Cabo Delgado vimos isso a acontecer, crise de refugiados, que depois isso toca-nos mais, mas os impactos da crise climática não são só Norte vs Sul Global, nós no Norte Global já sentimos que estes impactos tocam de forma muito diferente certas comunidades, por exemplo, comunidades racializadas, mulheres, pessoas LGBTQ+, que são pessoas que são mais vulneráveis à precariedade, à pobreza energética e a todas essas crises que a crise climática só vai continuar a exponenciar, permitindo então que uma certa classe, que não nos estão a falar, se consiga refugiar dos impactos mais diretos e não ser logo afetada e poder sonhar e planear viagens ao espaço ou deslocações para outros planetas, porque para eles há planeta B, para nós é que não. Ok. Diz Pífilos. Estás aí. Vocês conhecem Henrique de Morte? Sim. Há um episódio em que... Eu vou fazer spoiler para quem não viu a última temporada, há um episódio em que aparece uma personagem que é a Planetina, que vai salvar o mundo e não sei o quê. E há lá uma cena em que ela vai a uma refinaria de petróleo e começa a matar os... Spoiler, desculpem. Começa a matar os trabalhadores lá. E essa cena também diz muito, que é tipo, os trabalhadores das refinarias não escolhem estar a explorar os recursos do planeta e a emitir carbono, não é? Eles trabalham porque precisam de trabalhar para viver. E isto também é uma questão que é muito importante vermos, não é? A questão da transição justa, também tem de ter em conta as pessoas que trabalham, não é? Por isso é que não é assim... E isto pode parecer, ah, então isto ou isto. Não. Então é uma questão complexa e temos de ir mais a fundo. Deixa-me fazer uma tangente. Os trabalhadores não escolhem, eles têm de trabalhar para sobreviver. Portanto, eles estão sob um mecanismo de coerção. A alocação dos recursos, se formos assim por uma perspetiva mais próxima do socialismo, não é? É definida pelo Estado. Que exerce... Eu estou aqui já a entrar no campo revocatório. Que exerce o monopólio da violência nesse sentido, não é? Da violência simbólica também. Portanto, a solução para a crise climática, nesta perspetiva interseccional, passa pela intervenção estatal? Sim, eu acho que há um exemplo que nós podemos olhar que se calhar responde a isso e é uma coisa muito concreta, que foi o caso da refinaria... Não sei se foi de Matosinhos... Sim. Em que o Estado teve um papel no encerramento da refinaria, em que o Ministro do Ambiente dizia que o desemprego não pode pôr em causa o que nós estamos a fazer pelo planeta e o António Costa, na altura, também era muito favorável ao que estava a acontecer, mas depois com os despedimentos injustificados, com as pessoas que ficaram em situação de precariedade laboral, sem qualquer tipo de respostas... Depois o António Costa agora vai atacar a Galp, não sei o quê, num momento oportuno... Mas acho que é isso, o Estado também tem que ter um... É uma disputa com o Estado e com as políticas, porque se nós achamos que em simultâneo o Estado tem que ter um papel interventivo em encerrar certos setores de atividade pela crise climática e para responder a estas necessidades de cortes de emissões carbónicas. Por outro lado, também tem que haver um plano de requalificação, um plano de integração de todos esses trabalhadores e trabalhadoras noutros setores de atividade. Não há uma dicotomia entre economia versus planeta. Como é que faz esse plano de integração? Acho que nós sabemos que há... Acho que se não há toda a gente a programar? Não, não, não. Mas nós sabemos que há setores que para responder à crise climática vão precisar de muitos mais trabalhadores e setores... Há um relatório que fala um bocado sobre isso, que é os empregos para o clima. Ok. Mas que há vários setores, por exemplo, na área das florestas, na área da educação, na área da própria indústria e em vários outros setores, na área dos transportes, da mobilidade, que vão precisar de novos trabalhadores. E, por exemplo, esta questão é muito evidente quando nós falamos sobre a aviação, quando falamos sobre a necessidade de reduzir a aviação, que não é terminal a todo, não é? Mas é reduzir drasticamente as viagens que fazemos de avião. Isso significa que os trabalhadores têm que ter outro trabalho e então encontrar outros setores, até na própria mobilidade, em que eles tenham o vencimento e consigam garantir uma vida digna e etc. Ok. Eu aí discordo... Atenção, eu discordo na via para chegar a um mundo climaticamente mais justo. Isso é que é uma expressão válida. Que não passa pela reintegração desses trabalhadores. Passa pela autonomização da economia, automação da economia e da não necessidade, que já se tem vindo a verificar, do trabalho, com o afastamento cada vez maior do pleno emprego, que gera crises sociais gravíssimas e sabemos quem é que paga a fava dessas crises. E que, portanto... Desliga-me e salva-me, por favor, que está a tocar. E que, portanto... Onde é que eu ia? Ah! E, portanto, acho que a luta contra relógio mais eficiente, no meu ponto de vista, é de assegurar que eliminamos o maior trabalho forçado, o trabalho que as pessoas são obrigadas a trabalhar para viver, para sobreviver, melhor dizendo, eliminá-lo o mais cedo possível, proporcionar um rendimento básico incondicional, até como dizia há pouco, em géneros, em garantia e não necessariamente em capital ou moeda, seja ela de que tipo for. O que é em géneros, desculpa? Em géneros, imagina, tu não recebes dinheiro para pagar uma renda, tu tens uma casa garantida. Tu até podes receber uma quantia de um símbolo que represente os recursos que podes obter, que é isso que o dinheiro é, não é? De uma moeda de troca. Currency é uma palavra mais interessante do que moeda. Em que tu possas fazer escolhas de acordo com isso. Ou seja, eu tenho 500€ e posso usar os meus 500€ onde entender, mas há coisas que eu tenho garantidas. Tenho uma habitação digna, eu chego ao ponto, porque a habitação e os transportes garantem a tua espacialidade, a tua preservação no espaço no teu espaço e a deslocação no mesmo. A comida, por exemplo, garante a tua temporalidade, a tua preservação no tempo. Mas como é um bem de muito mais rotatividade em qualquer economia, é muito mais difícil de garantir. Mas acho que também podíamos caminhar para essas soluções, porque tenho receio dessa integração. Acho que é muito difícil de fazer isto. Acho que também tem que haver alguma distinção entre o que são situações ideais e o que é a realidade concreta das coisas. O que é a realidade concreta é que, geralmente, quando há processo de autonomização, a maior parte das pessoas vai para o olho da rua sem qualquer resposta. E essa é uma luta que nós estamos constantemente a perder. Enquanto pessoas de esquerda, perdemos muitas vezes. E essa luta por direitos básicos incondicionais para todas as pessoas, essa luta por habitação, estamos sempre a perder. Em Lisboa estamos a perder completamente. E acho que num cenário ideal as pessoas teriam faculdade gratuita, esses serviços mínimos ou os serviços básicos seriam do Estado. E haveria controle sobre eles, mas não é isso que acontece. E acho que o que há sempre que ter cuidado quando falamos sobre o processo de autonomização, contra os quais eu não sou contra, acho que vai ter que haver um certo grau de autonomização e de alguma expansão tecnológica, desenvolvimento. No entanto, o que isso geralmente acontece não é que temos menos trabalhadores, ou então mantemos o mesmo número de trabalhadores, mas cada pessoa tem uma redução no horário de trabalho, tem mais condições para ter a sua vida, etc. Não é isto que acontece. É tipo, ok, temos menos trabalhadores a trabalhar um igual número de horas, enquanto os outros vão para a rua sem qualquer tipo de resposta. E é isso que acontece. Isso é uma disputa, o que acontece com essas pessoas sempre. Mas porque tu não... Agora, não quero pessoalizar isto, mas agora vou usar só este steel man, que é... Porque tu não te pões a favor da automação. Porque tu não consideras isso uma prioridade política tua. Vai estar a contextualizar. E eu acho que é... Porquê que eu me coloco deste lado? Eu acho que é tão enfabulado. Porquê? Reconheço pensar na automação do que pensar na reintegração dos trabalhadores numa sociedade cada vez mais especializada. O Sr. Dizem-me a falar sobre isso que é. Eu acho que normalmente confunde-se, e às vezes por parte das pessoas socialistas também, a ideia de que deve ou não haver automatização. E se calhar se formos à extrema esquerda mais radical, que era o Karl Marx, ele próprio não era contra o progresso industrial e científico, não é? E a ideia não é essa. Acho que ninguém aqui é, porque eu não quero continuar a precisar de carros ou autocarros ou o que quer que seja, que emitam gases. Portanto, o processo científico é necessário. A evolução científica é necessária. Elon Musk trazem coisas boas. A questão não tem a ver com sim ou não, tem a ver com qual é o caminho. E aqui pode haver uma distinção. É isso, concordo com o que estás dizendo no sentido de... E a questão de haver novos setores é que vão ser de facto necessários novos setores e vai ser preciso reintegrar trabalhadores nesses setores. No entanto, acho que para ter estas conversas é mesmo preciso ter uma análise real da política e da forma como as disputas acontecem na sociedade. E que neste momento, se nós tivéssemos processo de otimização da indústria, não haveria essa sequência lógica das pessoas terem mais tempo de vida, terem vidas mais confortáveis. Não seria isso que aconteceria. Então acho que é posicionarmos sem estarmos a olhar para o que está a acontecer a nível social é um bocado difícil. E se está a acontecer, mesmo tu não traçando esse caminho? Foi o que te disseste. Portanto, se tu assumis isso como prioridade política tens de criar a rede de proteção social das pessoas. Quando assumes isso, o problema é que neste momento não assumes. Também por dificuldades de um sistema político que se planeia de 4 em 4 anos, ou menos, ou de 3,5 em 3,5, não tens essa perspectiva de fundo. Portanto, se tu não defines, este é o meu curso, e obviamente que há sempre disputa social. Se tu não defines, curso é este ou aquele, enquanto sociedade, e nós vamos tomar as medidas para salvaguardar os cidadãos e cidadãs do nosso reino, seja ele qual for, também for, vamos... Se não fizeres essa definição, vais entrar neste problema. Que é, não tens nem uma coisa, nem outra. Tens só uma disputa muito grande e uma clivagem entre diversos setores. Ah, isso não é bem assim. Uma polarização do discurso por causa de um pormenor que na verdade poderia ser um objetivo. E tu podes discordar de mim. E dizer, o objetivo creio que não deverá ser esse. Claro, claro que sim. Mas acho que é tão... Descabido pensar numa coisa quanto noutra. Honestamente. Uma coisa que é desculpa. E portanto eu prefiro aquilo que me parece inevitável. Que é o sistema, que é o nosso jogo tender para a eficiência. Acho que esta questão da inevitabilidade também é fruto do sistema económico em que nós vivemos. Essa ideia de fatalismo e que as coisas têm que ser assim e isto é inevitável. E qualquer contestação vai ser sempre minoritária e só faz aquele papel quase teatral da oposição. Não há alternativa. Não, as coisas não são inevitáveis. O caminho a seguir enquanto sociedade não é inevitável. É mesmo este processo de disputa política. Sim, mas atenção. Eu falei da eficiência. A eficiência é que é inevitável. O planeta se arrasar com a nossa espécie está a ser apenas eficiente. Só uma coisa. Não vamos ter... Eu há bocado quando disse o planeta acabar estava claramente a brincar. E nem sequer é só a espécie humana que acaba. Claro que não. Qual é que são os dados? Por ano morrem cerca de 10 mil espécies neste momento. Sim. Mas nem era por aí que eu queria entrar. Que era... Então, a questão fatalista leva muitas pessoas a achar que... Fatalismo no sentido... Ah, não. Isto já vai acontecer e ponto final. A achar que nós, mesmo os ativistas... Também, de certa forma, as ativistas, não é? Que acham que estão a tentar alertar a toda a gente para que aí o mundo vai acabar. Cuidado. Não é bem isso. A questão não é... O mundo está a ir numa direção que pode vir a ser muito mal para muitas pessoas. Se calhar nem é a ti. Se calhar não é a tu, europeu, etc. Mas isto é muito mal. Então, vamos fazer. Vamos pôr as coisas back on track. Acho que a ideia é um bocado essa. Não é tanto o... Vamos todos panicar e desistir porque vamos morrer. É o que acontece com muita gente. Certo. É o que acontece com essa e de niilismo climático. Eu acho que também tem a ver com os nossos valores sociais, acho que diria. Por exemplo, o movimento feminista tem feito reivindicações que eu acho muito interessantes sobre esta ideia do cuidado de estar no centro. E eu acho que é isso. O que é que nós procuramos enquanto sociedade pode ser a eficiência, mas também pode ser o trabalho reprodutivo de manter a sociedade. Por exemplo, a questão feminista fala muito sobre o trabalho que se é feito em casa, o trabalho doméstico, etc. Mas eu acho que isso também é uma questão... Isto é uma questão bem complexa. Já tive com várias pessoas sobre o que é que é o trabalho, mas também sobre pensar o que é que é o trabalho que é socialmente útil. Por exemplo, acho que com esta cena do capitalismo tardio nós temos bullshit jobs, que de facto não garantem nada à sociedade, mas são trabalhos que as pessoas têm e que podiam ser automatizados, por exemplo. Sim. E tem trabalhos que são bullshit jobs que não podiam ser automatizados. Por exemplo. Mas acho que há trabalhos que são cruciais para a manutenção da sociedade, como muito trabalho reprodutivo que as mulheres fazem, que não são valorizados. Então acho que a questão da crise climática também nos pergunta quais são os valores que nós temos enquanto sociedade. Se nós queremos uma sociedade que cuida de si própria ao ponto de poder sequer continuar a existir, e acho que isto é por isso que se fala muito da luta dos povos indígenas quando se fala da crise climática. Porque eram populações e comunidades que tinham uma preocupação em como é que iam deixar o sítio à sua volta para as próximas sete gerações. Nós não nos preocupamos com a nossa geração enquanto aqui estamos. então acho que esse contraste de valores é mesmo interessante pensar realmente é isso, não é? O que é que nós queremos? Qual é que é o caminho que nós queremos seguir? Certo. E que não é inevitável o rumo a tomar. Eu percebo que a expressão tenha sido polémica, mas eu não... Esse é o meu toque fatalista, mas eu falo só do sistema da teoria dos jogos que tende para a eficiência. Sim, mas eu acho que a disputa... Sim, sim. Mais pela cooperação do que até pela competição. No caso, é mesmo essa a questão. É tu unir esforços para a eficiência, na minha perspectiva. Este é o rumo que eu acho, mas não acho que é o rumo fatalista. Agora, ou seja, não acho que é o rumo único. Porque vamos pôr as coisas nesta perspectiva. No mundo em que os objetos, os materiais que nós produzimos sejam pensados para durar e não para ser substituídos nesta lógica lucrativa para os produtores desses bens de consumo. Podemos falar de carros, não é? Já é um dos temas centrais de toda esta conversa. Ou transporte. Em que as coisas são feitas para durar. Em que cada célula desse sistema é pensada para ser o mais eficiente possível. Por exemplo, não há carros estacionados na rua. Todos os carros são não poluentes à partida e estão sempre em trânsito. Não param, exceto para recarregar a energia. Ou eventualmente, se forem carregados a energia solar, não precisam mesmo de parar. Ou para reparações. Se temos sistemas de transporte em vácuo no subsolo, que tornam muito mais eficientes as nossas deslocações, que aí sim, em muitos dos polos urbanos mundiais, acabam de facto com a desigualdade. Porque minimizam as desigualdades na rapidez e na fluidez dos transportes, não é? São Paulo tem muitos helicópteros e 5 horas de trânsito diário para a generalidade da população. Assim como Los Angeles, assim como a maior parte das metrópoles chinesas. E que são questões muito importantes de incremento tecnológico, que eu acho que é possível nós cooperarmos para, económica, politicamente, e que me parece uma alternativa mais viável, no sentido de que o endgame está mais próximo do que estar a tratar do sintoma, que é a reintegração, por exemplo, dos trabalhadores. Estamos a tratar mais a doença do nosso consumo. Mas a raiz eu não acho que seja essa. Então? Eu acho que a raiz não é... A raiz é o atual sistema socioeconómico que nós temos. Certo. Que gera necessariamente essa desigualdade e essa pobreza, e que leva inevitavelmente, se calhar aqui nesse sentido, a crise climática. Porque é essa lógica de eficiência, de produzir, não sei o quê, de cooperação para produzir. Primeiro, acho que também depende de onde é que nós estamos a falar. E acho que se falarmos de uma perspectiva muito eurocêntrica, é possível defender isso. Nós cooperarmos mais, vamos ter mais tecnologia, vamos poder fazer isto, não sei o quê. Mas agora, se nós virmos, se nós tivéssemos esta conversa sobre a otimização, olhar para o sul global, seria totalmente... Cairia por terra, porque nós vamos falar, ok, na Índia, no Bangladesh, nos sítios onde há grandes polos industriais agora, se tudo isso fosse automatizado, o que é que aconteceria a todas essas populações? E esse direito ao trabalho tem a mesma coisa essencial. Se tudo isso for automatizado, essas sociedades que não têm o mesmo investimento que nós numa economia não verde... Isto até está nos relatórios do GGGI, do Global Green... Hã? Initiative... GGGI, Global Green... Qualquer G, já não me lembro... Initiative. Em que essas economias estão melhor preparadas para fazer uma transição verde e ter um crescimento, mas dentro ainda do sistema capitalista, e ter um crescimento económico muito mais acelerado do que os nossos, porque nós já temos, nós, norte global, toda a infraestrutura montada no sentido e desfazê-la para refazer é muito mais complexo por mais recursos e mais vontade política que nós tínhamos do que aos estares a fazer de início. Portanto, o trade-off, essa inevitabilidade nem sempre é assim tão linear. Mas há países da Europa que já começaram esse processo. Há muito tempo. Por exemplo, os países do norte da Europa, que já deslocalizaram há muito tempo as suas indústrias, são os países que estão a conseguir ter cortes e políticas mais verdes, mas, pois é isso. À custa de quem? Eu acho que se nós não tivermos aqui uma perspectiva global, parece que estamos a ter duas conversas diferentes. Concordo inteiramente. Eu acho que a prioridade é planetária. A ideia da eficiência também é essa. É tu distribuir-se o máximo, ao máximo número possível de pessoas, o máximo número de incremento de bem-estar, com o mínimo de esforço. e isso não é conseguido através... O meu problema, eu dizia que era misantrópico, é porque nós humanos, só porque nós pensamos mal, nós fazemos merda, tomamos decisões erradas, temos discussões, concordamos e estamos a discutir na mesma, e a perder tempo, e fazemos podcasts que não servem para nada. Sim, exatamente. E nós temos possibilidade, através de ferramentas que nós criamos, de minimizar esses erros todos que nós cometemos. Claro. Isso. Pronto, imagina, eu vou voltar um bocado atrás na conversa, mas o exercício que nós estamos a fazer, é um bocado o exercício que se fazia no século XVIII, pelos socialistas utópicos, que foram os primeiros que apareceram, como é que eu quero a sociedade? E eles pensavam, ah, eu quero assim, assim, assim. Exatamente como tu disseste, dar as coisas base, dar liberdade, etc, e chegamos a uma utopia mesmo. Certo. Utopias não existem, é a definição da palavra, é um sítio que não existe, e nós temos de, em vez de chegar, vir da frente para trás, onde é que eu estou, e para onde é que eu quero ir? O chamado materialismo, não é? Quais são as condições, e o que é que elas fazem à nossa sociedade, e o que é que elas fazem à nossa cabeça? Criam uma ideologia, o sistema que nós temos cria uma ideologia, no sentido de, a ideologia é a explicação de porque é que nós precisamos deste sistema, se for uma religião, tem a sua ideologia, tem um... Pronto, etc. Já houve muitas ideologias, e essa ideologia faz-nos ficar tão overwhelmed, com tanta informação, tanta coisa, neste capitalismo tardio, pós-moderno, que nós não conseguimos... O que é que se passa? Qual é a questão aqui? Mas é precisamente por o sistema ser simbolicamente autopoético, e se reproduzir a si próprio na sua ideologia, que eu defendo que deves pensar na utopia, e começar a construí-la o quanto antes, porque senão vais ficar preso na espuma dos dias. Eu acho que... Eu e discordo, mas sim. Também discordo, também discordo. Acho que para construirmos qualquer possibilidade de transformação, é mesmo preciso partir de uma análise muito material do que são as condições da sociedade à nossa volta, e do momento político. Acho que sem isso não estamos a fazer nada. Mas acho que sobre isto... E olhando para isso de uma perspectiva tecnológica, o debate tecnológico é sempre inserido num momento muito específico. Que é quando as pessoas dizem, nós temos que cortar emissões, temos que reduzir estes setores. As pessoas dizem, não, se nós fizermos aviões a hidrogênio, não vai ser preciso haver menos voos. É sempre uma tentativa de manter o negócio a funcionar, e de fazer um greenwashing do que são aquelas políticas. Ok. Portanto, eu acho que é isso. É por isso que é preciso ter muito cuidado com o debate tecnológico. Sim, é preciso algum nível de inovação tecnológica, mas nós, de facto, neste momento não precisaríamos disso para relever a crise climática. Nós sabemos que temos que reduzir certos setores, e se o fizéssemos e se procurássemos estas outras alternativas, que vão precisar de investigação científica, valorizar essa procura de conhecimento, como é óbvio, mas não precisamos de inventar Teslas, e especialmente porque quando nós falamos em alternativas tecnológicas, geralmente olhamos sempre para alternativas tecnológicas que servem só a uma percentagem muito pequena da população, que é, por exemplo, a discussão que nós temos em relação aos Teslas. E isso é a realidade concreta das coisas. No mundo ideal, talvez toda a gente tivesse acesso, mas não é isso que acontece. Mas a ideia, por exemplo, da Tesla, mencionei-te há pouco, é muito material nesse sentido. É vencer aos poucos o sistema económico. Disseste que... É muito liberal. É quase anarcocapitalista. Sim. É um bocadinho. É interessante. Lá está. Porque a ideia é, tu tens um custo de produção para já altíssimo daquele tipo de carro. Já foi mais. Já o ano passado houve um corte de 25% no custo para o consumidor final. A partir dessa visão da eficiência, de ter toda a cadeia de produção integrada, não ter a servitização, não pagar o... Bem, não importa. Não pagar o excedente a outros intervenientes nessa cadeia de produção. E assim vais descendo o preço. Aproveitas a economia de escala. E a ideia é que seja o carro mais acessível. Está aposmado no valor da empresa. É tornar-se o carro mais acessível que há. Para todo o consumidor médio. Só que aí, tendo em conta a análise material, há um processo. Portanto, aqui a questão é criticar. E acho que se deve fazer. Deve-se escrutinar e criticar quando é criticável quem quer que seja. Criticar uma entidade que está num plano a médio e longo prazo, pelo que é o seu estado atual, sem olhar para o histórico nem para o futuro, é cometer o erro inverso daquilo que vocês me acusavam de fazer. Eu acho que nós podemos olhar para o Tesla de uma perspectiva só de falar sobre o Tesla e sobre o produto, não sei o quê, não sei o quê. Acho que isso é possível. Agora, foi uma conversa que nós tivemos há bocado. Acho que não é possível olhar para isso como uma solução para resolver o maior problema da humanidade neste momento. Acho que não é mesmo possível. Principalmente se nós tivermos em conta tantas outras coisas que dialogam com isso. Por exemplo, o tempo que nós temos para resolver a crise climática e todas as políticas que, se calhar, são mais eficientes para resolver isso. Quanto tempo é que temos para resolver a crise climática? Os relatórios do 6º relatório do IPCC e o IPCC é o painel intergovernamental das alterações climáticas, que é um painel reunido pela ONU e que contém contribuintes de milhares de cientistas por todo o mundo e que é essencialmente um relatório que costuma ser conservador e que depois isso é sempre dito quando sai o novo relatório, porque é preciso um consenso entre toda essa comunidade científica para o emitir. E o que eles dizem é que temos até 2030 para reduzir drasticamente as emissões, senão a partir daí torna-se impossível não atingirmos 1.5 graus de aumento e a partir desse aumento os processos de irreversibilidade tornam-se imparáveis. Ou seja, todos os processos que aconteceriam em loop começariam a acontecer com maior rapidez. Quanto tempo é que demoras a reestruturar a tua economia? Tens 10 anos? Consegues fazê-lo? O Stalino conseguiu um interesse. Eu estou a brincar. Não, mas a questão é mesmo essa, sem disputa, sem democracia, porque o sistema autocrático é muito mais eficiente. Eu acho que a lógica que nós vemos é fazer uma disputa que seja ainda mais forte, com mais movimento nas ruas, com mais contestação social. Não me parece que dentro desta sociedade democrática, a não ser essa ideia um bocado ecofascista, que muitas pessoas têm, e acho que em relação à crise climática, há sempre uma cena um bocado daquele ditador benevolente, aquela pessoa que é boa autoritária, mas alguém tem que bater a mão na mesa. Já ouvi pessoas a dizer a mim isto. Alguém tem que bater a mão na mesa. Eu fico, ok, isso, isso. Calma. Onde é que vamos parar aí? Portanto, há prioridades acima da crise climática. A manutenção da democracia parece ser uma delas. Mas eu acho que as coisas não são contraditórias. E acho que a crise climática também não deve ser olhada como uma crise totalitária que apaga tudo o resto da sociedade. E isso é um problema que eu acho que existe até no ativismo climático. Olhar só para a crise climática como o maior problema das nossas vidas e não perceber que a sociedade são muito mais coisas. São, por exemplo, direitos laborais, são a discussão da investigação científica, etc. Mas, entretanto... Não, é isso. Sobre o que tu estavas a dizer da crise climática não ser uma questão totalitária é o problema. Eu acho que a crise climática é exatamente o sítio onde a interseccionalidade é mais visível. É o sítio onde todas as causas se unem. Porque com uma crise climática às vezes é exacerbada temos muitos refugiados a vir para a Europa. Temos a xenofobia a aumentar. Depois temos a questão patriarcal no sentido em que temos os fascismos a aumentar. Imagina o que é que o Ventura... Desculpa, posso dizer o nome? O que é que o Ventura não vai dizer quando... O que é que ele não vai dizer da próxima crise de refugiados, etc. Como acontece em França, com o Pen. Como acontece com o Pen, exato. Ou seja, é o sítio em que se vê mesmo uma união de... Que faz sentido fazer tudo ao mesmo tempo, né? Porque se nós não tivermos consciência antirracista que acho que aqui todos temos... Nunca sou mais isso. Não, com mais ou menos... Uma sala de transbrancos. Com mais ou menos tipo... Por exemplo, eu ainda tenho muita estrutura racista internalizada pelo sistema, obviamente. Claro. E é um processo. E esse processo também pode ser visto através desta questão climática, não é? Não tenho muito mais a dizer. Isto parece que é sério. Na verdade, parece que nós viemos alinhados, mas nós não falámos sobre isto antes. Claro que vocês vêm alinhados. Se não, vocês são militantes do mesmo partido, são amigos... Vocês têm um alinhamento prévio. É bonito de ver a união entre pessoas. Assim, de maneira tão orgânica. Mas nós não descobridámos em nada. E por acaso, eu queria só dizer uma cena que é... Se disseste sobre o Tesla... Imagina... Lá está. E eu provavelmente vais concordar. Que é... Não é não haver Teslas. E não é o Tesla ser um problema. E não é... Não podem haver Teslas. É. O Tesla é uma tecnologia incrível. É uma produção intelectual incrível da humanidade em que revertemos, de certa forma, o sistema... Eu não percebo assim tanto daquilo. Mas sei que revertemos, de certa forma, o sistema e que conseguimos criar uma tecnologia muito mais fácil de se tornar renovável. Certo. A tecnologia é boa. O problema é o sistema em que ela está a ser utilizada. E a forma como... Eu acho que esta conversa acontece quando nós estamos a falar também, por exemplo, sobre produtos vegan. Quando a pessoa é tipo, ah, mas porquê que tu não consomes isto? Tipo, ou isto, ou esta banha da cobra. Estes produtos, ou estes sapatos vegan, ou vais àquele restaurante. E a verdade é que nós temos que pensar, tipo, mesmo na questão da acessibilidade, quem é que tem acesso a estes produtos. Claro. E, às vezes, até são as pessoas que são mais prejudicadas pela crise climática a ter menos acesso e, se calhar, até contribuir mais nos seus pequenezados para... Sem dúvida. Para o caso... Sim, sim, sim. Para o estado das coisas. Portanto, acho que essa questão é mesmo fulcral quando nós estamos a pensar numa política que seja para a maior parte das pessoas e não para um grupo muito elitizado. Repara, toda a tecnologia dentro dos sistemas de produção que já estivemos, até pré-capitalistas, começa numa classe privilegiada. Seja porque é a classe que a inventou, seja neste momento porque é a classe que tem o poder de compra para isso, não é? Ou seja, imagina, tens três tribos e uma delas inventa a roda... Começa a achar que a Tesla te pagou para fazer... Não, 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 porque eu não estou a falar da Tesla. Eu estou a falar do incremento tecnológico no geral. Eu falo da Tesla porque é a questão que as pessoas conseguem. Que é mais visualizado, claro. E porque têm várias particularidades. Em primeiro lugar, aquilo que disseste e depois porque a estratégia de mercado da Tesla é subversiva em si. É muito mais anticapitalista, na minha opinião, e eu posso argumentar isto se quiserem, é muito mais anticapitalista que a maior parte dos movimentos anticapitalistas que existem. Precisa-se ver. Será que é? A questão é essa. A Tesla, tal como todo o green economy, dá-nos uma perspectiva inserida... Inserir um sistema mega-capitalista. E uma ideologia neoliberal, que é, tu tens de consumir responsável, tu tens de resolver a crise climática, tu tens de resolver o patriarcado... Não, é eu, eu, não é tu, é, eu, no caso do Willem, mas de nós, Tesla, oferecemos-te o produto que nos permite, enquanto humanidade... E porquê que eu digo que é anticapitalista? Porque todo o lobby... Tem preços X a ser... Todos os lobbies, todos os lobbies... Não, 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 todos... Ser caro... Imagina, se o Tesla fosse gratuito, eu conseguia até entender... Mas como é que o Tesla pode ser gratuito? Tem custos de produção, tens de pagar aos trabalhadores... Está bem, mas se o Tesla fosse gratuito, mas nós estamos a falar, por exemplo... Por isso é que nós falamos de transportes públicos que as pessoas podem usar. Transportes públicos eficientes, que funcionem, com bons horários... E isso sim é a sensação... Concordo, concordo inteiramente. Mas a disputa capitalista é o que nos faz descurar completamente destas formas de mobilidade. Concordo inteiramente, mas porquê que queres forçar o transporte público? Não é forçar. É! Estás a dizer, então não posso ter uma... Não é forçar, mas se nós tivéssemos um transporte público que fosse eficiente, a maior parte... Isso viu-se, por exemplo, quando foi a questão do passe social. Se nós tivéssemos um transporte público que fosse eficiente... Sim, investe em transportes públicos e deixa a Tesla fazer a cena deles, por outro lado... A Tesla pode fazer, a Tesla pode se autofinanciar, pode fazer os seus produtos para as suas 30 pessoas. O que é que é que é que é que destruiu lobbies? Os lobbies das petrolíferas foram destruídos pela Tesla em dois anos. A Tesla não destruiu os lobbies das petrolíferas? Não? Não. Ajudou a fazer lobby contra. Ainda há... O lobby das petrolíferas ainda está... Não sei qual é que é a figura deste ano, mas 85% do dinheiro da R&D, da Research and Development, ou Investigação e Desenvolvimento, das grandes empresas de automóveis, está aí para carros 100% elétricos. 100%. Eu concordo com os carros da R&D. E tenho certeza que foi a Tesla. Eu acho que foi um discurso do António Guterres, na verdade. Hã? Foi o António Guterres. Não. Não. Claro que foi mesmo. Mas isso no caso foi mesmo a Tesla. Porque a Tesla conseguiu se ingrar apesar do sistema que já estava estabelecido. E inverter a lógica interna desse mercado. Por isso é que eu digo destruir o lobby. O lobby não está destruído, como é evidente. Mas está em queda. Tirar-lhe a hegemonia, não é? Não. Só por causa de tudo. Mas eu acho que pensar sobre essa questão tecnológica e científica é muito interessante. Porque acho que não é possível olhar para isso no vácuo. Ou seja, por exemplo, tu falaste que esse conhecimento e essa produção vem muitas vezes de uma classe elitizada. Isto é o problema. Sim. Do elitismo, da produção científica e do conhecimento. E isso é algo que a democratização é muito importante. Mas também não olhar quase numa lógica um bocado positivista de que esta produção ou este conhecimento não está a servir um determinado sistema socioeconómico. Que neste momento é o que está a acontecer. Mas a produção de conhecimento pode ser pensada em lógicas muito mais subversivas. Muito mais realmente anticapitalistas. Em vez de cair nestas falsas soluções do transporte individual. Que não é individual, mas não é bem aquele carro tipo de combustíveis fósseis. Quer dizer, é um combustível novo, é não sei o quê, é subversivo, não é? Mas que não destrói o lobby das petrolíferas. Posso acrescentar uma cena? O lobby das petrolíferas na verdade adapta-se. Esses são os processos de greenwashing. Olha a galva. Olha todas essas grandes indústrias. Estão a fazerem exatamente a mesma coisa com uma imagem diferente. E a Tesla também não está só dentro do sistema capitalista a fazer um lobby que é positivo. Acho que toda a gente concorda. O problema é, primeiro faz greenwashing. Esse é um problema e está apoiado sobre uma lógica capitalista e colonialista. Porque uma grande parte dos materiais, onde é que vêm os materiais todos da Tesla? Muitos deles vêm, eu agora não tenho a certeza do que vou dizer, minas de lítio em... Na Austrália. Na Austrália, mas também muitas africanas. Também. E na América do Sul. Na América do Sul. Sim. E a maior parte dos materiais eu não tive a ver. Mas agora virado o Texas, de qualquer modo, sim. Obviamente que a coisa não é perfeita e não me pagaram e não sou nenhum paladino. Mas eu sou de facto... Quer dizer, sou um bocado paladino, na verdade. Eu ouvi-te falar do Elon Musk para aí três vezes. Eu falo. Agora falo. Para mim é uma personagem fascinante porque... Acho que o Elon Musk parece um vilão da Marvel. Pois, pois. Isso é o outro, o Jeff Bezos. Esse é que parece um vilão. Mas o Elon Musk também, só o nome. Mas sobre a tecnologia e o facto de partir das elites. Pá. Eu uso muito. Sei como essa usa. Vocês não sabem. Mas imagino que usem muito GPS. Há 35 anos o GPS era utilizado por cinco gajos. Que eram cinco generais. Era uma classe altamente privilegiada que tinha essa tecnologia. E que, portanto, se democratizou e difundiu. O mesmo para a internet. O primeiro iPhone saiu em 2007. Desde 2007. Desde 2007. O progresso social que nós já conseguimos ter. que teve em 2011, por exemplo, a primavera árabe. Graças à difundição da internet através do smartphone. Uma coisa extraordinária. Uma coisa extraordinária. Claro. E que, apá. Diz. Mas a própria internet é um bom exemplo de uma ferramenta que foi socializada. Não se esquece a história da internet. Democratizada. Não através do mercado. O gajo simplesmente abriu a patente. Que é uma estratégia. Eu não gosto de estar sempre a dividir a coisa entre esquerda e direita. Mas a questão é que trata-se muito do caminho que nós fazemos para chegar a um objetivo. Porque nós também queremos que haja GPS. Abrir uma patente a uma coisa de esquerda? De certa forma. No sentido em que tu já não estás constantemente a lucrar e assegurar-te ao teu produto. Eu acho que nós já dissemos que o Tesla era mais anticapitalista que os movimentos anticapitalistas. Isto é uma frase que pode passar. Sim, sim. Não me cancelem. Não é isso que eu quero dizer. Mas vamos parar de falar. Mas é. A questão não se trata de toda a gente poder ter acesso a... Acho que toda a gente concorda que sim. E o mundo que se quer criar é bom e deve ser justo e equilibrado e etc. O caminho para lá é que eu acho que é a questão mais importante. Porque o caminho não pode deixar pessoas para trás só porque sim. Ou só porque fazem parte de uma classe baixa. Uma classe que não tem propriedade. Que não tem meios de produção. Que não tem dinheiro. Esta deve ser a primeira preocupação, acho. A meu ver. Onde é que nós estamos? Para onde é que queremos ir? Também é importante. E como é que vamos chegar lá não deixando as pessoas para trás? Ok. Eu acho que isso... É isso. Olhar para a realidade concreta das coisas. E pensar mesmo quais é que são as formas... Por exemplo, em relação à crise climática. Sabemos que temos que fazer estes cortes muito grandes. E que ao mesmo tempo temos que garantir que não são feitos. E as pessoas olhem. Tipo, lidem com isso. Quem pode pode. Quem não pode morre. É esta a política neste momento. E acho que é mesmo importante pensar quais é que são as melhores formas de o fazer. E quais é que são as formas que nós socialmente nos podemos juntar para apoiar. Mesmo que estas iniciativas paralelas aconteçam. Teslas, whatever, etc. Certo. Mas em que é que a sociedade pode realmente contar para resolver este que é o maior problema? Em que? Qual é que é a realidade concreta das coisas e como é que a sociedade se pode transformar para resolver a crise climática? Eu acho que... De forma mais eficiente do que outras alternativas. Eu acho que isso é o que se fala quando nós falamos sobre os processos de transição energética justa, não é? Que sabemos que estes certos que produzem muitas emissões carbónicas e que há critérios de responsabilidade histórica, por exemplo, na emissão de gases com efeito estufa. Sabemos que os países no sul global, neste momento, não têm capacidade de cortar todas as suas emissões ou cortá-las a um nível tão drástico e que há certas regiões do globo, como por exemplo a Europa ou os países da América do Norte, que têm que ter um papel de maior iniciativa porque também têm maior responsabilidade... Ou a China. Sim, ou a China, por exemplo, no atual estado das coisas, cortar estas emissões e garantir ao mesmo tempo que conseguimos garantir trabalho ou fazer... Ok, como é que se cortam essas emissões? Fechando indústrias. Que indústrias? Por exemplo, fechando refinarias, fechando sítios onde se produzem ou se transformam combustíveis fósseis. Certo. Por exemplo, na questão da mobilidade... Transformas combustíveis fósseis com que finalidade? Produção energética. Certo. Eu estou a perceber onde é que tu queres chegar. Sim. Mas imagina, quando pessoas como o Bill Gates, o Elon Musk, criam alternativas, nós não estamos a dizer que não devem criar, eles são pessoas, eles devem fazer parte do processo, obviamente. Eu não estava a advogar isso. Eu sei que não. Isto é mesmo porque pode passar esta mensagem, acho que é importante também reforçar isto, que é, eles devem fazer parte do processo e, vamos pensar outra vez, tipo, como é que começou a cena socialista. Foi tipo, eles analisaram, era uma sociedade industrial do século XVIII e XIX. Como é que a partir daí vamos passar para a próxima? Nós vivemos numa social democracia, que é indizianismo, não é só o capitalismo, também há um estado interventivo, etc. Como é que daqui vamos passar para a próxima? Por isso faz todo o sentido a tua questão, não é? Como é que daqui vamos passar para a próxima, tendo em conta a economia, a política, a sociedade que nós temos, a ideologia que nós temos. O ritmo de desenvolvimento. O ritmo de desenvolvimento, etc. Que é muito mais acelerado hoje em dia. Daí que eu tenho esta posição. Por exemplo, eu acho muito interessante o campo investigativo que está a haver em relação à questão do armazenamento das energias renováveis. Por exemplo, assim, em Portugal nós temos boa energia renovável, não sei o quê. Nós temos esse problema do armazenamento, claro. Só que muitas vezes como é energia intermitente, como por exemplo a energia solar, energia eólica, tipo, quais é que são os processos de armazenamento em que nós... E isso é preciso investigar. É uma smart city. E além disso é preciso democratizar quem faz essa investigação e como mais pessoas possam. Onde é que armazenas? Uma das propostas? Onde é que armazenas essa energia? Eu não conheço inteiramente o conceito de smart city. Smart city é um... Dispansa de transportes elétricos públicos. Sim, é uma cidade toda integrada com mini grelhas ou grelhas mais reduzidas de eletricidade em que a produção é própria dessas grelhas através de energias renováveis. E um dos meios de armazenamento dessa energia é exatamente o das baterias do carro elétrico. Ou seja, tu não tens energia desperdiçada, tu estás a carregar o meio de transporte que depois vai ser usado num ciclo. Pronto, depois da smart city tem uma série de coisas, como a automação, como... A automação porque nós falamos e podemos falar nas grandes questões do carro e da indústria e não sei o quê. Mas pode ser tão simples quanto o teu programa para a máquina de lavar a louça. A que horas é que liga ou deixa de ligar? O consumo de água de acordo com o que tens? Deixa-me ver se me lembro assim mais exemplos... É quase distópico, tipo black mirrors. É tipo black mirrors, um bocado distópico, mas... Ah pá, não, mas até só... Mas eu não tenho medo do progresso, lá está, é aquela cena. A Comissão Europeia já investiu vários, vários, vários milhares, milhões de euros nesta... Comissão Europeia, a União Europeia no geral, nestas alternativas. Tem um laboratório de interoperabilidade em Itália, se não me engano, que é para assegurar que todas estas tecnologias comunicam entre si. Ou o que é que isto quer dizer? Que o protocolo do teu telemóvel é compatível com o da tua tomada elétrica, que é compatível... Que pode ter sido fabricada no Bangladesh, que é compatível com... Também é um bocado assustador em termos de privacidade. Com a cena toda. É um bocado de 1984. Isto é diferente, mas claro, em termos de privacidade. Eu, pessoalmente, e não imponho isto a ninguém, eu estou muito à vontade com a eliminação de grande parte da minha privacidade. E entendo perfeitamente. Porque eu não me importo nada de ser um depravado ou de ser cancelado. É normal que haja pessoas que não, né? Há pessoas que só querem viver a sua vida num sistema, numa máquina. Tipo, façam tudo por mim. Ou façam por mim, exatamente. Tudo bem. Mas a minha... Pronto, agora uma cena é... Falaste sobre uma smart city e pode haver imensos projetos de pequenas civilizações ou grandes ou até... Certo. Mas nunca estamos a falar sobre o underlying structure, né? A estrutura subjacente a esta sociedade. Como é que ela funciona a nível político e porque é que isto te interessa? Porque as pessoas até podem estar alienadas. Mas quando as coisas movem, quando as rodas dentadas mexem um bocadinho, as pessoas cá em cima também vão sofrer. O problema desta conversa aqui é que nós concordamos os três sobre as falhas desse sistema político, dessa subestrutura marxista. Sub? Super? Superestrutura. Superestrutura. Agora, a questão é... Eu estou a tentar colocar-me do outro lado e pensar que essa não é a única maneira como os seres humanos pensam e como a ciência está... A ciência, no caso económica, política, social, está colocada. Portanto, há argumentos a favor da eficiência noutros sistemas. De eficiência, como quem diz, do bem-estar noutros sistemas. Portanto, estou a tentar colocar ou desviar um bocadinho a crítica do lado anticapitalista. Daí a fase. Eu acho que também, pronto, isso também, tipo, por uma parte dos movimentos climáticos, também parece que cai um bocado na cena de isto é a única solução. Ou isto é o caminho a seguir. E perceber que isso também, isso é que é a disputa política. Porque nós podemos, exatamente, ter o mesmo fim, que é a justiça-liberdade, por exemplo. Ou a justiça-climática, que são coisas muito abstratas. E depois há muitas formas diferentes de interpretar o que é que isso significa. E isso é o campo da política. O que é que significa liberdade? Isso é uma disputa interessante, não é? Porque, normalmente, o pessoal mais de direita e o pessoal mais de esquerda têm conceitos diferentes de liberdade. Liberdade mais individual. Não, eu estou a fazer assim, é o meu braço de direita. Mas é isso, liberdade positiva ou liberdade negativa. Liberdade de fazer ou liberdade para poder fazer, etc. Exatamente. Mas, pronto, isto é um conceito que convém ser debatido. A minha liberdade passa pelo direito à privacidade. E acho que até há um filósofo coreano, que eu não me lembro do nome, que é o Shun Han. A Sociedade do Cansaço. Que também é desse livro, mas ele tem várias cenas. Acho que há uma que é sobre a sociedade da transparência, que ele fala sobre o problema de... É quase o panótico, não é? Só que é em rede. É tipo, achas que estás sempre a ser observado, então estás sempre a auto-regular o teu comportamento e nunca és realmente livre. A não ser que reconheças que não tens que regular o teu comportamento. É não ser, mas acho que não é parte das pessoas para acabar por entrar nas convenções... Eu... Eu não me importo. Nunca impor isso a ninguém. O Daniel Tanuro, que é um autor, tem um livro que se chama O Impecial Capitalismo Verde. E o último capítulo chama-se A Liberdade Possível. Que eu acho que é isso. Que é tendo em conta o contexto social, tendo em conta a crise climática, há a liberdade possível. E esta é justamente preservar a democracia e não cair em demagogias ou em autoritarismos. Mas há certa liberdade de consumo que vai ser só a liberdade possível mediante as grandes respostas sociais que nós temos que dar. Certo. Concordo. E isso é algum sentido de justiça e de solidariedade com as pessoas... Porque imagina, as pessoas que estão no Madagascar neste momento a passar fome pela crise climática, não têm escolha. E se há essas escolhas que nós socialmente podemos fazer, então é mesmo irresponsável, tendo em conta o passado colonialista, imperialista, que países como Portugal têm e não assumem, é socialmente irresponsável. E é imoral. Eu diria que é imoral. O que é que é imoral, ao certo? É imoral. O quê? Manter esse processo de exploração e nem sequer estar completamente alienados do que está a acontecer e da responsabilidade que nós temos na sua resolução. Individual ou coletiva? Coletiva. Política. Política. Ou seja, estamos a arredar esta discussão do plano individual. A ideia é um bocado essa. A ideia é sairmos também do Matrix, da simulação neoliberal, pós-moderna, que é esta ideia de que eu tenho que pensar só em mim e no que me rodeia. E eu é que tenho de resolver problemas que estão longe. Sem dúvida. Mas se no teu pensamento, se da tua noção da autopreservação e bem-estar individual se incluir essa noção empática de solidariedade, podes de certa maneira criar isso. Por exemplo, na doutrina social da igreja. Eu sou completamente a desfavor, atenção. Mas as redes de solidariedade que existem a partir, neste caso é da religião, a partir da tua noção de alteridade e de solidariedade e empatia para com o outro ser humano. E não só. Mas neste caso são de fato seres humanos, não é? Ou é dos lemos de Madagascar? Estás querendo? Estás querendo? Estás querendo? Não, acho que isso também se integra, pronto, é isso, no conceito de cidadania, de participação, não sei o quê, nas estruturas... E se eu não quiser participar, eu encontro indivíduo? Tu podes não querer participar, mas podes fazer isso como um ato protesto, como as pessoas que se abstêm, tipo, que vão e que votam na abstenção. Mas eu acho que, ah pá, tipo, não ter nenhum papel participativo... Mas é um exercício de privilégio. Sim. Sim. Não participares. Infelizmente é um exercício de privilégio, mas também ao mesmo tempo, pá, essa alienação tem custos muito gravosos para a vida das pessoas. Certo. Talvez para a tua também. Para a minha também. Sim. Por isso é que eu faço... Não, não a tua, não a tua, Andréa, mas a pessoa que sempre tem. Sim, não, tem, exato. Porque a pessoa até pode ter consciência, informações, é tudo uma perfilha da sociedade de informação. Então, até podes ter essa consciência toda e optar por não te manifestar, não participar politicamente, nem de forma coletiva. Diz. Podes não ter tempo, podes estar a trabalhar. Sim. Por isso é que também é uma questão de privilégio ser ativista, estar aqui a gravar podcasts, agora já sabe também. Mas imagina... Podeste trabalhar sete dias por semana. Sim, podia ter de trabalhar. Aqui, no Tejo. Exato, exato. E podíamos não ter paciência, estar completamente alienados e não poder ser ativista sequer. Também é uma questão de privilégio, não é? Eu não vou chegar a lado nenhum com isto, eu só queria dizer isto. O privilégio é bom, afinal. O privilégio é bom. Mas... Qual é que é a ideia? É retirar os privilégios todos ou privilegiar toda a gente? É não haver privilégio. É não haver privilégio. É não haver privilégio. O privilégio é uma questão de... Relatividade. Relativismo. Ok. O que é? Acho que é... Qual é que é o caminho? Qual é que é o caminho? Isso é o que diz. Isso é o que diz. Acho que é isso. O Martin Luther King dizia a cena de que ele sonhava, tipo, I have a dream, não sei o quê... É uma igualdade de oportunidades, portanto. Que os filhos dele fossem julgados... Certo. Pelo seu caráter, pela dureza do seu caráter e não pelo tom da sua pele. E acho que é isso. Nós não queremos um mundo em que as pessoas não sejam julgadas, em que seja tudo igual, em que seja tudo utópico. Mas queremos garantir essa igualdade de oportunidades à partida. Que as pessoas podem ter acesso à educação, podem ter acesso à saúde e etc. A serviços mínimos para a manutenção da vida. Ao planeta. Mínimos. Nós não estamos a falar de máximos, estamos a falar de mínimos. Uma meritocracia, não é? Apropriar dessa palavra, porque eu acho que é importante, não é? Nós não vivemos num sistema meritocrático. Nós não vivemos num sistema meritocrático. E isso que tu falas, portanto, para mim é um sistema meritocrático, de certa forma, não é? Temos partido do mesmo ponto de vista, do mesmo linha. O que é que queres dizer com isso? É uma sociedade em que nós estamos a competir. Eu acho que a meritocracia vem sempre dessa lógica de competitividade com outras pessoas. Sim, ou seja, o conceito de mérito pode estar a ser utilizado nesse sentido. Mas eu acho que o mérito pode ser a ideia de que tu trabalhaste para algo e obtiveste a tua realização, não é? Isso é um mérito, de certa forma, não é? Eu se calhar posso estar a usar mal esta palavra a nível semântico, mas tipo... Eu acho que vejo uma lógica diferente a ideia de mérito. Pois, agora sim, aqui a questão é... Desculpa, deixa-me só perguntar uma cena. Estás a pensar no mérito em relação aos outros? Sim. Ok, eu estou a pensar mérito quase como com sucesso em relação àquilo que eu impus dentro de uma cena, não é? Tu estás a fazer um podcast e tens o teu mérito no sentido que eles chegam onde tu achas que ele devia... Através do teu trabalho onde ele devia ter chegado, não é? Certo. Não ficam mais para trás por questões que te são externas. Ok. Agora aqui, a questão da meritocracia. Se tu... A base moral da meritocracia é de que a moralidade está assente no trabalho, não é? Correto? Tu para sobreviveres, para teres condições dignas de vida, vais trabalhar e a sociedade tem mecanismos de avaliação da tua performance e produtividade social através desse trabalho e, portanto, vai recompensado. Isto é a falácia da meritocracia porque a sociedade não faz isto. Podes trabalhar muito e não ser recompensado pela sociedade. Essa é a definição de meritocracia? Essa é a definição... Chamemos-lhe neoliberal. É a definição anterior. A primeira definição, na verdade, era uma sátira a este pensamento, mas foi cooptada entre os sete. Aquilo que tu estás a propor é de que tu trabalhas em ti próprio, é isso? Não, ou seja, eu não estou a propor nada. Ok. Eu estou a tentar rever... Ok. Isto pareceu boé defensivo, não foi no defensivo. Eu não estou a propor nada. Eu estou a tentar explorar o conceito de meritocracia. Ok. E de mérito. Porque o conceito de meritocracia que nós temos é paradoxal e é uma falácia. Certo. Eu estou a tentar perceber se o conceito de mérito não foi apropriado por uma lógica liberal, capitalista, ou se ele próprio... Diz. A cena de mérito é sempre uma perspectiva muito individual. Tipo, eu tenho mérito porque fiz isto. E até pode ser uma cena boé, a justiça social. Sim. E eu tive mérito, que também criei aquela cena quase de filantropia. Tens bom mérito de ser ativista. Eu tive mérito porque ajudei os outros, ou porque estou a fazer não sei o quê. E eu acho que, não sei, quando nós colocamos uma lógica que é mais de conquistas coletivas, essa ideia de eu ter mérito, pá, cai um bocado por terra, não é? Sim. Não existe mérito sem demérito. Estamos todos a colaborar para uma coisa coletiva. E há pessoas que, por questões de privilégio, podem colaborar mais. Mas acho que isto depois também quase que entra naquela discussão do messianismo branco, não é? Eu tenho mérito porque ajudei estas pessoas, ou porque lhes dei voz, ou porque fui fazer este projeto e estive com elas e lhes dei almas. White Savior. Que é White Savior. Mas acho que nós temos uma lógica de, ok, estamos todos mesmo a construir este processo, eu sou uma pessoa muito privilegiada... Na nossa realidade concreta e material, White Savior é um fenómeno negativo em toda a sua... Eu acho que é um fenómeno sempre negativo. Sempre negativo. Já. Conheço Gustavo Corona. Conheço Gustavo Corona. Esse, para mim, é o caso mais de fronteira, mais complicado, porque o trabalho dele é incrível. Ok. O trabalho dele é muito bom. Ninguém nega isso. O trabalho dele além de fronteiras, como médico... Como é que se diz? Médico... Não sei exatamente qual é a estrutura em que ele está inserido. Ok. Mas depois, ele publicou um livro em que ele está tipo assim. E se calhar nem foi ele que escolheu, se calhar acho que apoi-lhe... Eu não quero estar a julgar a pessoa. É esta ação que é ele com dois meninos negrinhos, assim... Padre António Vieira. Quase Padre António Vieira. Que é a estátua também, tipo, mesmo pelas pessoas religiosas. Não sabia que o Gustavo Corona... Ok. Pronto, tem um livro assim que ele está assim. Ok. E parece mesmo o papá que vai lá salvá-los. Ok. Mas isso é representação simbólica. Simbólica, exatamente. O que é que vê-se esse livro? Desculpa? Não, o livro fala sobre a viagem dele lá. Eu não li o livro. Pronto. A cena dele é... Mas ele. Ele. A pessoa. Não sei, eu acho que a cena... Nós estamos a usar uma epistemologia tradicional em todos estes julgamentos que estamos a fazer. Não são julgamentos morais. São axiológicos. O meu é um julgamento moral. Sim, são axiológicos. Sim, sim, sim. Mas o que eu estava a dizer era mesmo uma ação... Não, não. Nesta conversa, ao longo de toda esta conversa utilizámos uma epistemologia e uma moralização do norte global, não é? Que não deixa de ser... Não deixa de estar radicada no mesmo fenómeno do que o white saviorism, que é de uma responsabilidade de uma parte do mundo em relação às estruturas que, entretanto, foram criadas e implementadas a nível global. Mas, retrocedendo isso sobre o white saviorism em si, se não existisse esse fenómeno... Pode só definir como é que tu vês o que é o white saviorism? Como é que eu vejo o white... Ah, ok. Por acaso isso é interessante. Sim. Porque o white saviorism vejo como a procura pela aprovação social através da performatividade moral. A pessoa branca, em relação à ajuda, à solidariedade com a pessoa racializada. E que é um mecanismo em si perverso, porque estás a falsear o teu benemérito. Mas, para ti, é só performativa? O white saviorism é só performativo? Não achas que... Nesta acessão parece-me ser só performativo. Não é só. Eu percebo o que estás a dizer e acho que... Porque eu acho que... Tipo, não é dizer que não seja importante haver pessoas brancas no luto antirracista. Não é isto que dizer que ser white savior é mau e ter esta cena messiânica que é mau. É preciso que toda a sociedade se envolva para que estas lutas, de facto, ganhem espaço social, etc. Nós vimos que quando foram conquistadas mais, tipo, mais vitórias em relação a direitos civis, foi quando a sociedade definiu que a escravatura já não era aceitável, que a moralidade social tinha sido alterada fundamentalmente nesse sentido. Mas eu acho que quando nós falamos sobre ser white savior, porque ser white savior é muitas vezes, tipo, não olhar para o papel que tu historicamente tiveste naquela relação a questão de forças. Ou seja, se tu fores... Se eu for para Timor fazer um projeto e dizer, ai, ajudei estas pessoas a tirar uma foto com os miúdos, não sei o quê, é isto que tu fizeste. Mas é não ter em conta... Eu acho que quando nós temos em conta o conceito de responsabilidade. Responsabilidade vem deste passado histórico. Qual é o papel histórico do Pífolas em Timor? Eu não sei, acho que ele é a melhor pessoa para responder em relação a isso. Mas é isso, qual é o papel histórico dele? Acho que é conseguir analisar o papel em que tu estás mediante as condições históricas. Eu acho que o meu papel é uma pessoa que nasceu sobre um sistema e sobre todo um... Sei lá, muita da riqueza que eu tenho. Eu especificamente que... Minha avó viveu em Angola. Ok. Participou no... Não há um julgamento moral. Ela participou numa coisa que estava a acontecer. Que era um colonialismo. Certo. E, portanto, eu tenho muito privilégio. Eu não tenho culpa. A questão não é a culpa, acho eu. Eu tenho uma vantagem que vem de uma grande exploração de Angola, neste caso. Ok. E pessoas africanas. Ok. Nesse sentido, acho que é. Eu não posso ir agora para Angola dizer, ah, eu venho aqui ajudar-vos com a minha ONG Não para falar mal das ONGs, mas tipo, eu venho ajudar-vos. Calma, tipo, eu já estou, tipo... E acho que esse messianismo também, tipo, pressupõe quase uma lógica de desumanização da pessoa que quer ajudar. Ou seja, que aquela pessoa não tem ímpeto, não tem vontade, que não houve lutas de resistência, que não houve lutas de libertação, que não houveram revolucionários africanos e que as pessoas estão sempre numa situação que precisam que alguém lhes estenda a mão, que alguém lhes ajude a falar, que alguém lhes dê voz. E acho que, muitas vezes, reconhecer o passado histórico é reconhecer que estas pessoas não... Tipo, é-lhes negada qualquer espaço para as suas reivindicações, para os seus corpos na sociedade, por causa de toda esta conjetura social e histórica. Mas tu não sinto propriamente white quando falas do problema... Eu não sinto propriamente white. Exatamente. Ah, isto foi uma definição boa boa. Eu não... Eu não sou propriamente white. Estás a fazer white saviorism? Se calhar. Estás a fazer white saviorism quando dizes que nós do norte global temos que, e eu concordo, que temos que nos preocupar com os problemas da justiça climática, com os problemas de alterações climáticas no sul global, nos países também. Não, mas é por isso que eu fiz essa distinção entre que esta dicotomia não é só entre o norte e o sul global. Porque as comunidades que são mais afetadas aqui são as comunidades racializadas, são as comunidades que tiveram que se deslocar para a Europa por causa dos processos... Mas tu falaste de uma perspectiva muito internacionalista. Sim. Que parte também desse princípio. De que tu tens responsabilidade de atuar, de ajudar aquelas pessoas. Mas imagina... Não sei se diria ajudar. É exigir que nós façamos as transformações necessárias. Ok. Como uma ONG que vai lá tentar receber dinheiro da Comissão Europeia para construir uma escola. Não manda nenhuma aposta. Aí quase estamos a demonizar algumas... Mas pronto, não era aí que eu ia entrar. Por acaso tu falaste há bocado de um... Da questão de... É quando as coisas muitas vezes avançaram quando a sociedade se apercebeu disso. Mas eu acho que isso pode estar a tirar um bocado de relevância às lutas... À luta vanguarda. Exato. À luta vanguardista. No sentido, neste caso, o 25 de Abril que nós falamos aqui e romantizamos sempre como... Vocês acham que já falaram disso? Como nós que resolvemos os capitais de Abril, etc. O 25 de Abril aconteceu maioritariamente em África, né? Sim. Antes. Sim, sim, sim. Emílicar Cabral nunca é referido no 25 de Abril. E disse que era a pessoa mais importante, né? O processo. A mais importante... Foram as pessoas, mas a pessoa intelectualmente mais importante, né? Isto é o white saviorism também, acho eu. Acho eu, mas lá está. Eu não percebo muito bem do que é que é. Tu daste-me agora a boa informação que eu não conhecia. Mas eu tenho uma noção do white saviorism mais performativa. E não tanto da ação, né? O white saviorism é uma coisa que me irrita, boa. É o quê? Irrita-me genuinamente mesmo muito. Isso é irritado. Dá-me bem raiva. Mas... Se eu for lá e não tirar a fotografia, nem disser a ninguém, é a mesma? Depende, tipo, depende. Mas é que esta ideia destes projetos white savior, pá, são uma ideia de turismo social. Volunturismo? Sim. Eu vou lá há duas semanas, vou aprender boas coisas. Na verdade, nem fui eu que ensinei. Foram elas que me ensinaram a mim a valorizar as coisas que eu tenho na minha vida. Sou tão privilegiada. Vou fazer tranças. Tipo, estás a ver? É isto, duas semanas, depois vou dar aulas de inglês. Tipo, nem tendo em conta que, tipo, os miúdos te ficam com traumas enormes por ter alguém, tipo, duas em duas semanas a dar aulas. Que, tipo, vou a um orfanato, posso não tirar a foto, mas não fiz exatamente a mesma coisa. Já fiz isto. Especificamente, numa ONG em que participei. Não estou a acusar a ONG. Mas isso é negativo. Eu acho que é negativo. Eu acho que todos esses processos... Tens um papel pedagógico e aprenderes... Porque esses processos mantêm, muitas vezes, esta interdependência. Tipo, acho que ajudar a desenvolver projetos como, por exemplo, organizações fazem. Eu não acho que seja tudo a mesma coisa. Sim, mas aqui a questão é... Num fenómeno que é coletivo e até transversal em termos temporais, por isso é que falas de responsabilidade histórica, parece-me, não é? E daí eu te pergunto qual era a responsabilidade histórica do tipo... Mas acho que é isso, a responsabilidade não é individual, é coletiva. É coletiva, exatamente. É das nações para as nações. Estás a criticar um comportamento na sua grande maioria individual. Porque, na verdade, a manutenção dessas estruturas de interdependência é feita a nível político, não é? Sim. Mas acho que a falácia é uma... Deixa-me só dizer. Como ativista, uma pessoa pode gastar muito tempo a criticar o white saviorism. Poderia ser melhor empregue a criticar o neocolonialismo francês. Mas, por exemplo, desconstruir o white saviorism, que é o que ela está a fazer e nós estamos a fazer, é muito importante para... Eu próprio já fui white savior, estás a ver? Se não fossem ativistas a desconstruir-me, tu estás a fazer isto. Eu teria ficado no... Vou agora um mês para ali, vou agora fazer não sei o quê. Mas como eu percebi... Não quer dizer que eu não o faça. Porque eu voltei a fazer numa estrutura que... E voltarás a fazer, se calhar. Mas em estruturas que já percebi que partem do local. Ok. Eu fui lá dar o meu contributo que podia dar, não fui lá salvar ninguém. E quando... Mas, desculpa, se não se acabou o pensamento, que é... Isto acontece porque, e ainda estou em desconstrução nesse sentido, que é... Para mim, pessoa que o white saviorism nem sequer era um conceito, foi muito importante que houvessem pessoas a debater estes temas para começar a perceber. E por isso é que eu acho que estas coisas também são importantes, não é? Sim, eu acho que uma coisa não... Tipo, não anula a outra. E acho que muito desse messianismo vem dos processos coloniais. Que era feita, esses processos de messianização. E eu acho que... E essa resolução histórica, essa reparação histórica, tem que ser feita numa perspectiva muito mais coletiva, numa perspectiva de nações. E eu acho que é importante desconstruir a cena do white savior, do género, para que as pessoas não sintam que estão, de facto, a fazer um papel de grande alteração, não sei o quê. Acho que é preciso dizer, o que estás a fazer são férias. E é isso. Tipo... E é legítimo fazeres por ti. É legítimo fazeres por ti, mas não como uma cena para pôr no teu currículo, para prestígio social, para meritentes dos teus amigos, para dizeres que és uma pessoa boa e desconstruída. Tipo, não para isso. Se as pessoas quiserem fazer, podem fazer. Mas acho que é dizer, isto é isto e aquilo é aquilo. Eu também sou crítico, mas eu acho que não seja assim tão evidente a perniciosidade. É por causa dessas coisas que muitos movimentos antirracistas têm reticências muito grandes em deixar pessoas brancas entrar. Ok. Porque sentem que estão sempre a ser cooptados por estas pessoas que querem mostrar que são boias desconstruídas, que são boias não sei o quê. Certo. Que nem conhecem a história. Os Black Panthers, digam um bocado isto? As pessoas vão para lá e nem conhecem a história do país onde estão. Tipo, nem sabem o que é que estão lá a fazer. Uma parte das vezes. Ok. Não estão a aprender, tipo, não é uma cena dialética de aprendizagem? As pessoas às vezes dizem que sim, que aprendem a humildade. Mas aprendem sobre si e sobre como são privilegiados e... Isso também é um... Não aprendem a cultura, tipo, não realmente. Isto também depende de... Claro que isto também tem tudo no são, nuances, não é? É isso. Eu acho que não é uma coisa tão absoluta assim. Estou a pintar isto de uma forma um bocado caricatural. Sim, pois, pois. Estou a tentar descrever um fenómeno. É uma coisa que te incomoda mesmo, mas eu acho que... Comoda-me mesmo, mas eu acho que... Comoda-me mesmo, mas eu acho que... Já vi isto acontecer muitas vezes. Ah, é, é, é... Já vi conversas acontecer de pessoas a falar sobre racismo com pessoas brancas só, tipo... Mas não podem. E que as pessoas não se apercebem... Sozinhas. Não podem. Não, não é... Não é eu e tu. Estás a falar em nível, tipo, mediático, não é? Acho que todas me podes falar. Estou a dizer sim de teres uma conversa sobre racismo com pessoas brancas. Porquê? Manter o mesmo processo de exclusão social. É da mesma maneira como pessoas não escravas fizeram luta anti-esclavagista. Mas imagina, acho que é um contexto diferente. E delas dependeu. Acho que é um contexto diferente. Se nós estamos a desenhar políticas... É um contexto diferente porque a relação de dominação não é tão direta. Sim. Mas a discussão pode ter sido. Por qualquer pessoa. Mas eu acho que a cena é essa. Nós estamos a ter uma conversa sobre um assunto que nós achamos que é socialmente relevante. Porquê que não podemos ser coerentes até ao fim e, tipo, não manter o processo de exclusão social das pessoas nas conversas sobre as suas próprias lutas? Eu concordo inteiramente contigo. Então é essa a questão. Não é essa a questão porque a frase que tu utilizaste... Eu não disse que as pessoas não podem falar sobre... A frase que tu utilizaste foi... Eu já vi pessoas brancas a discutirem racismo. Eu não queria dizer nesse sentido. Não me interpete mal. Então queres dizer o quê? São pessoas que excluem ativamente pessoas racializadas? São pessoas que estão em espaços de discussão sobre a questão racial. Ok. E que não se apercebem que se calhar seria importante convidar alguém racializado para estar lá a falar. Exato. Tipo, para os encontros que aconteceu em Portugal sobre... Há ou não há racismo em Portugal? E convidaram uma pessoa negra? Imagina, a partir desse momento é como falares sobre direitos trans só com pessoas cis. Mas... A discussão torna-se filosófica. Certo. Nós estamos a falar de... Mas eu acho que é muito... Mas eu acho que é muito... Mas eu acho que é muito... Mas tu achas que no desporto... Tipo, mas não é isto. As pessoas podem falar sobre si próprias. Tens toda a razão. Agora a questão também é um problema humano que é a auto-perceção. Não é? Não é? Não é? Exatamente. Eu... Se calhar a melhor pessoa para... Nem sempre a melhor pessoa para discutir. Agora vamos sair destes temas mais sensíveis, mas fazendo o paralelismo. A melhor pessoa para discutir as dinâmicas da opressão capitalista na força de trabalho não é o trabalhador de chão da fábrica. Se calhar é o sociólogo do ISCTE. Então, mas se tu não ouvires o trabalhador, que é o que nunca acontece... Nunca vês ninguém na classe trabalhadora... Desculpem as aspas, mas percebes porque é que foi? Nunca vês ninguém assim na televisão. Vês às vezes quando estão a entrevistar... Não é? Não é? Não é? Não é? Mas é por aí. Acho que a discussão pode ter sido em qualquer contexto. Obviamente, para ter relevância, tem que ter todos os pontos de vista, principalmente das pessoas que são de facto afetadas por aquele problema social que se está a ter. Fiquei só... Não fiquei triggered, porque é uma frase... Eu compreendo perfeitamente o que estás a dizer e concordo, obviamente. Mas acho... Os membros ficam sempre satiados quando dizem que não podem fazer uma coisa. Fiquei sempre... Fiquei sempre... Mas espera aí. O que é que queres dizer com isso? Então, como assim não posso? Porquê que não posso? Explica. Não, porque assim não é... Minha liberdade individual. O meu receio... Eu percebo. É não cair em... O meu receio é a legitimação deste pensamento, porque eu acho que ainda vamos ter um período... Eu acho... Eu tenho receio que vamos ter um período de inversão destas conquistas que estamos a ter agora. Então, se eu estou a legitimar que... Acho que é a discussão em segundo lugar de fala, é esta a discussão. Sim. Não é bem... A questão é... Qual é que é o meu receio? Porquê que eu reajo ativamente a esse tipo de observações? Porque... Foi o que eu disse. Então, eu pelo meu tom de pele, está a ser definido por uma característica minha, que nada tem a ver com o meu caráter, com a minha capacidade de reflexão, com o meu currículo, com a minha experiência de vida, por uma característica inata minha, eu tenho a não legitimidade para falar sobre determinado assunto, seja ele qual for. Se o progresso social que nós temos feito for interrompido por Andrés Venturas desta vida, e nós legitimarmos esse tipo de pensamento, porque na Génese... Eu percebo o pensamento corretivo, concordo com o meu, mas nós na Génese tivemos deixado que essa se passa a ser a nossa base filosófica, que legitimar outra vez essa... inverter a relação de liberdades individuais, acho que estamos a fazer muito mal. e eu como não dou pela garantia... Eu sei, eu sei. Eu sei que tu o quiseste dizer. Mas eu acho também importante... Mas eu tenho esta fixação um bocado com a linguística. Muito politicamente correto. E estas coisas saem e às vezes podem ser usadas como... Se eu extraísse aquela coisa da Andreia, metia no Youtube nos ciclos de extrema direita, olhem o que eles andam a dizer. Eu não sou, eu não sou. Eu não sou. Imagina, a Andreia diz isto e isto passa a ser uma frase muito utilizada. Como eu digo. Tipo o all cops are bastards. Sim, como eu digo muitas vezes. Vocês não sabem, eu trabalho e trabalhei em igualdade de género. Sendo macho, não é? Pronto. E fala-se muito dos manals e etc, com toda a legitimidade obviamente. Ainda por cima, tendo em conta que estamos a falar de uma maioria. Mas, se podemos utilizar o discurso simplificado, como tu utilizaste, e não é uma crítica a ti, e ele se tornar a norma, acaba por influir em toda a nossa base discursiva e naquilo que é o pensamento social. E a GENES é essa. Ok, então, por X ou Y característica, tu perdes liberdades. Isso a mim mete-me tanto medo. Não tanto por mim, porque eu sei, lá está, eu sei que o meu privilégio está garantido no meu tempo de vida. Eu não estou a pensar em mim, eu estou a pensar em outras pessoas que podem eventualmente sofrer com isso. Com um retrocesso a um pensamento porque a nossa correção foi uma sobrecorreção. Uma reação. Uma reação. Sim, 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 sim. Pá, desculpem, estou aqui, tenho aqui uma coisa agora. Por acaso, eu diria tudo na cena sobre isso. Perceves o que eu quero dizer? Eu não estou a dizer isso, mas acho que é esta questão de ceder espaços de fala às pessoas. Obviamente. Tipo, isso é... Claramente. E acho que esta sensibilidade racial não existe em Portugal ainda. Por exemplo, se nós tivéssemos um painel só de homens a falar sobre feminismo, havia um incómodo muito maior. Há páginas que denunciam isso nas redes sociais. Exato, mas havia um incómodo social maior. As pessoas falam tipo, pá, mas quem é que é este gajo? Porque a questão não é que a pessoa pode falar ou não, mas a questão é que legitimidade. A questão é que nós estamos a perguntar é, quem é que esta pessoa para dizer isto? Tipo, quem é que lhe conferiu esta legitimidade autoproclamada para a pessoa... Foi uma coisa... Para esta pessoa estar a ditar política, ou estar a decidir, tipo, ou dar uma palestra sobre isto. Mas quem é que esta pessoa? Houve uma vez, cá em Portugal, falando nisso, que foi num daqueles famosos círculos de conversa, todos brancos que existem, pronto. Não foi no governo de sombra, nem no eixo do mal, mas um qualquer, em que o tema nesse dia... Não, aliás, nem sequer foi, agora vamos falar de racismo, foi. Convidaram pessoas para falar de racismo. E nenhuma delas era negra, literalmente. Havia uma, havia uma pessoa negra, que falou muito pouco, e um francês. E o francês é que falou sobre a sua experiência com o racismo. Doas estenofobia, anos, que usavam muito com o meu sotaque, não sei o quê. Não sei fazer sotaque de França. Não sei. Usavam muito com o meu sotaque, não sei o quê. Estou porto de sotaque. E ele... Ah, isto não foi, isto não foi. Mas o... Ele falou da sua experiência. Eu sofri racismo, tipo... Ou a Susana Garcia, tipo, a falar que sofreu racismo, tipo, na TV... Ou a minha tia a dizer que foi descaminada na Hermes. Eu, por acaso, não conheço. Acho que... Sim, sim, sim. Ah, ou seja, também podem haver brancos a discutir racismo. Eu discuto racismo, às vezes, né? Tento não fazer muito que ainda estou a tentar perceber o meu lugar. Tento a perceber. Mas eu tenho muita coisa a dizer. Então, a ideia é... Eu quero dar aqui os meus argumentos, ou quero pensar também o que é que eu já aprendi também, das pessoas negras. Quem é que tu colocas no centro da conversa, se for uma cena que tu estás a dizer a minha experiência com... Eu vi, não sei o quê. Ok. Acho que, por exemplo, eu compreendo muito mais pessoas brancas que estão na cena antirracista da minha perspectiva mais intelectual. Tipo, percebo muito... Acho que há um espaço de marcado, estás a ver... Ok. E a entenderes até a história de Portugal, através da história colonial. Porque acho que isso também... O meu pai diz várias vezes isto, que os portugueses não sabem quem é que são. Tipo, não conhecem a sua história. Tipo, diz que há portugueses que são mais escuros do que eu, que dizem que são brancos. Mas, tipo, isso é real. E sabe a cena boa? És branco? Eu não sei. Ok. Mas as pessoas podem identificar-se como quiserem. Sim, mas identificam-se como branco. Porque em Portugal toda a gente é branca a não ser que seja negra. Ou tipo... Sim, sim, sim. A maior parte das pessoas classifica-se como branca. Eu tenho passado judeu. Mas é isso. Acho que, por exemplo, de entender, reentender a história é um papel bem interessante que investigadores brancos fazem no que toca à questão antirracista. Daí eu estar a colocar. Porque não deixas... Tu estás a falar de experiências de vida, mas estás a falar de ideias. Sim, sim. Ideias. E és um ser humano em sociedade. Sim, sim. Portanto podes discutir os moldes da tua sociedade. Não sei o que eu acho. Desculpa, mas tu podes ter uma opinião que me abra muito os olhos, por exemplo, sobre as consequências da heteronormatividade para a saúde mental dos homens. E não precisas passar por um problema de saúde mental sendo homem, que creio que não és. Claro, claro. para me abrir os olhos perante esse facto. Eu só tenho é que te agradecer por teres essa conversa comigo. Ou, se calhar, até só vais dizer merda. Mas tens direito a verbalizar. A ter a tua opinião é verbalizá-la. Só que acho que também... Apá, não sei. É um bocado olhar para o panorama de como as coisas acontecem. Porque, na verdade, sempre que nós tivemos movimentos de pessoas a reivindicar sobre si, a falar sobre si... Por exemplo, estava a falar dos Black Panthers. Certo. Que foram dizimados pelos Estados Unidos. Tipo, pelos Estados Unidos. Não sei. Acho que é isso. Sempre que estas pessoas tentam falar, são assassinadas. É isto que acontece. Mas sempre que uma pessoa branca vai falar sobre as relações que fez, não sei o quê... Tem um mérito social grande. Eu acho que, tipo, isso é profundamente injusto. E é... O problema é da pessoa ou da sociedade? É da sociedade. Mas a pessoa que está a fazer isto tem que entender o seu lugar na sociedade, não é? Mas, calhar, está a aproveitar-se para... Como... Foi exatamente nessa lógica aquele meu comentário sobre o anticapitalismo da Tesla. Mas não vamos lá voltar. Diz-me aqui. Nós temos um bom exemplo cá em Portugal. Pode ser complexo, mas... O que aconteceu à Joacine foi... Há muita coisa que a Joacine diz e faz que está errado. Toda a gente sabe disso. Mas... Ela não. 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 Bastou-lhe um erro. O erro dela foi... Qual foi? Não se levantar a dizer que tinha coisa com a Palestina. Tipo, a favor de um... Ok. Foi um erro. Ela foi morta na comunicação social. Livre matou... Morreu. Morreu politicamente. Certo. Morreu. E as pessoas dizem... Ah, mas está lá a Beatriz Bond e está lá outra pessoa negra. São pessoas muito corretinhas. Deixas cometer um erro. Deixas cometer um erro... É, certo, certo. Ah, não, não, não. Sobre o... Claro. Não, não, não. Deixas cometer um erro. A Beatriz é incrível. É incrível. Até se nota... Tipo, ela é muito mais contida a falar. Certo, certo, certo. Mas não é que agora a Beatriz tem uma cena polémica. Não. Ela logo, logo, chacinada. Todo o julgamento sobre a classe não dominante é muito mais gravoso do que a classe. E é quase aquela cena de tipo chicotear alguém em praça pública. Hum. Eu acho que cria o mesmo efeito. Havia uma experiência qualquer. Não sei o que. Ser uma cena tipo de ratos em que os ratos passavam uma cena e havia tipo um choque ou uma cena assim e depois os próximos já nem tentavam. Hum. E eu acho que isto acontece um bocado no debate público quando acontecem estas nessas coisas que eu assino. Tipo, as pessoas que veem aquilo ficam. Ok, se calhar nem vou tentar. Porque tipo, não quero que isto me aconteça. Tem esse efeito que é perverso. Ok. Sem dúvida. E é aterrorizador. A não ser que seja bem comportadinha, sim. Claro. E depois são poucas as pessoas que são racializadas que se conseguem inserir nestas estruturas. São pessoas que tiveram uma certa educação. Claro. Branca. Ou seja, uma educação em que falam português super correto. Tipo, eu consigo dizer que faço isto, não é? Conformista, certo. Mas que tiveram um privilégio de classe, que não tinham noutros sentidos. Sem dúvida. E que por isso conseguem estar nesses espaços, mas... Agora há muito conteúdo e qualquer pessoa... Mesmo em Portugal pode encontrar muito conteúdo de pessoas negras a falar sobre a experiência. E mulheres, e pessoas trans, etc. E há um gajo no YouTube, mas ele não é português, que faz isto melhor do que ninguém, que é... Ele fala para homens. Fala para homens especialmente brancos e também negros. A tentar dar uma de... Não é fofinho, tipo, anda que quer ser antirracista. É... Tu tens muitos problemas dentro da tua cabeça no que toca à tua superioridade. E eu via muito este gajo. Ainda vejo um bocado. Porque ele tira-me... Todos os vídeos dele me tiram por conceitos, mas dudam a desconstruir-me. Não te lembras do nome? É... Fi... De... Signifier. Ok. O gajo é muito bom. E é importante, para mim, ouvir uma pessoa negra a dizer uma coisa, porque ele está a dizer o que é que ele passou, o que é que ele sofreu. E como é que ele vê essa... Eu acho que essa é a cena que, tipo, toda a cena antirracista, a libertação negra, teve a necessidade de utilizar a violência. Porque, pá, não havia outros mecanismos. Claro. Quando tu vês que grupos como os Black Panthers, tipo, eram um grupo que as pessoas chamavam terroristas. Mas que, na verdade, estavam a subverter a lógica da utilização da violência. É isso. Mas é preciso ser um discurso audível. Às vezes, tipo, super radical. Tipo, Malcolm X. Tipo, ou todos os revolucionários africanos. Porque é isso. Às vezes, porque estas pessoas têm que, tipo, chegar a um ponto de, tipo, bater a mão na mesa, bater o punho e dizer, acabou. Tipo, reações violentas, como Black Lives Matter. Como toda a reação à brutalidade policial. Tipo, dizer, enough is enough. É um bom tema para uma sessão futura. Eu sei que já nos tínhamos alongado muito, não? Deixa-me só ser justo. Eu recomendei um youtuber americano e não recomendei ninguém português. Mas eu conheço poucas vozes assim. Mas, por exemplo, a Nuna. É assim que ela se chama? A Nuna é muito fixe. Fala com um tom, assim, um bocado. Pronto. Pode ser complicado à primeira, mas diz muita coisa interessante. Pronto. É só para dar um charotezinho. Queres recomendar mais alguém? Uma leitura? Uma personagem ativista? Sei que é um tom complicado. Não, para uma pessoa... É aquela cena... Os brancos não gostam de ouvir coisas que digam. Tu não podes fazer isto. É assim. Tipo, achas bem? Está aqui um branco a recomendar duas personalidades negras. Não sei se isto é correto. Se for, desculpem. Peço já desculpa para não me cancelarem. Também há boas pessoas, tipo, brasileiras. Por exemplo, a Natalie Neri, tipo, é uma gaja ué fixe. Que é tipo, cientista social. Ué fixe. E faz vídeos bem interessantes por isso. E é isso. Ok. Está dada a recomendação. Surfei a internet. Alguma... Alguma palavra final? Foi tudo bem sério. Foi tudo bem sério. Ah pá, vai calhar pá. Por causa desta tensão dialética. Veja um Bojack Horseman. Bojack Horseman. Estou sempre a recomendá-la. Pronto. Muito bom. Comportem. Não fala de racismo, mas fala de tudo o resto. Ah, desculpe-me. Estou a cortar. Estás à vontade. Já estamos aqui há muito tempo mesmo. Eu nem tenho relógio desta vez. Essa gente está encantando do dia. Vou pegar um vídeo, minha behöver rep backlash. Esperamos. Você está a fazer. É sempre o absorção możemy. Obrigado.